Olha só minha gente, o projeto da reforma administrativa proposto pelo governador Carlos Moisés está pronto para ser votado hoje na Assembleia Legislativa. Na tarde de hoje deve ir para a votação no plenário. O projeto com as alterações da Assembleia foi aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e também de Trabalho na tarde desta terça-feira. A gente acompanhou. Desde março os deputados debatiam trechos do texto e as mudanças na estrutura administrativa do governo. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão quais são essas principais mudanças. As alterações já foram feitas, portanto o projeto está pronto para ser colocado em votação. Principais mudanças nesta reforma administrativa, algumas que a gente separou aqui. Atos do governo precisam de autorização da Alesc. Que antes o governo, no projeto original da reforma administrativa, o governo poderia fazer algumas alterações por meio de decreto. Agora volta um pouco mais a participação da Assembleia Legislativa. Vai ter que consultar mais os deputados. Vetados decretos com critérios para ocupação de cargos comissionados. Algumas das mudanças. Manutenção dos funcionários das 20 ADRs. Aquelas agências de desenvolvimento regional que nasceram como secretarias e que agora estão extintas. Já foram por meio de decreto, agora entram também na reforma administrativa. Outra mudança. Redistribuição dos advogados do DINFRA e DETERA. Ou seja, não serão demitidos. Serão realocados dentro da estrutura do governo. Próxima tela. Deixa eu ver aqui a reforma administrativa. Extinções. Agências de desenvolvimento regional, as ADRs, serão extintas. Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que na verdade vai se integrar a uma outra área do governo. Secretaria do Planejamento, Secretaria de Supervisão de Recursos, de Assuntos Estratégicos. Vamos para a próxima tela também de desenvolvimento regional. Antes ainda, volta e sugestão dos fundos estaduais também. Outra secretaria que será extinta. Secretaria de Articulação Estadual, Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. E Secretaria do Programa SC Rural. A última tela aqui com as informações da reforma administrativa. vinculados ao gabinete do governo. São órgãos que antes tinham vida própria, agora vão estar no boné, na aba do governador Carlos Moisés. No gabinete do governador, a Santur, o Detran, Fezporte e a Fundação Catarinense de Cultura. Algumas dessas alterações, o governo quer economizar quase meio bilhão de reais nesses quatro anos do governo Carlos Moisés. Por isso agora, nós vamos debater esse assunto aqui. A gente já vem fazendo isso desde que nós estreamos aqui o nosso SBT Meio Dia, que é trazer os envolvidos para um debate aqui no estudo. É um diferencial nosso, a gente já debateu aqui questão de saúde, questão de sexualidade, denúncias criminosas, mobilidade urbana. E hoje, Prisco, é a vez de receber os envolvidos na reforma administrativa. Boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. E vamos direto à apresentação e ao debate sem maiores introduções. Jorge Tasca, secretário estadual da administração. Deputada Paulinha, presidente da Comissão de Trabalho, secretário da Casa Civil, Douglas Borba, e o líder do MDB e relator da reforma administrativa na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Luiz Fernando Cardoso, conhecido como Vampiro. E eu vou começar pelo deputado Vampiro. No entendimento do Legislativo, fechou bem a reforma? Deu para respeitar aquilo que o governo reivindicava, fazendo alguns ajustes? Qual a avaliação do Parlamento na figura do relator? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, acho que foi de fundamental importância nós respeitarmos o prazo do regime de urgência, 45 dias. Que vence amanhã. Que vence amanhã. Isso nós conseguimos consensuar na Casa com as três comissões e com os relatores. Depois foi em relação à técnica legislativa, constitucionalidade, independência dos poderes, respeito, obviamente, aos órgãos... As atribuições constitucionais da Assembleia. Perfeitamente. Isso está elencado ali na soberania dos poderes. Nós conseguimos fazer uma construção, primeiro, interna, intracorpos, com 12 mãos, obviamente, os três presidentes das comissões e os três relatores, atendendo, obviamente, a demanda não só dos parlamentares, mas também da sociedade civil, com audiências públicas e também, obviamente, com os questionamentos. A partir desse momento, nós começamos a ter subsídios para nós começarmos a fazer a interpretação legislativa e fazer o comparativo entre o questionamento que o governo respondeu, as emendas dos parlamentares e, a partir desse momento, nós começamos um trabalho com uma equipe técnica muito forte, aprimorando o trabalho. E aí entrou, obviamente, a experiência dos parlamentares, mas, em conjunto com isso, nós abrimos também um campo de discussão com o governo. Muito bem. Antes de ouvir o que o governo achou, registrar os outros dois relatores, na Finanças, Milton Obos, no trabalho, Von Ney Weber. Secretário Douglas, agradou a reforma que foi ontem aprovada em sessão conjunta das três comissões e que irá hoje a plenário? Boa tarde. Boa tarde, Prisco. Boa tarde aos nobres deputados. Boa tarde ao meu colega Tach, que é a satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. A reforma, de fato, atendeu à expectativa do governo. A essência da reforma, pensada ao tempo da transição, testada nos 100 primeiros dias e que foi enviada à Assembleia Legislativa, foi mantida dentro da concepção legislativa e dentro do Parlamento. É importante destacar aqui a todo o Parlamento e, em especial, a comissão conjunta, que nesse tempo de 45 dias conseguiu dar as respostas que a sociedade catarinense aguardava e esperava, no sentido de promover adequações e melhoramento da reforma administrativa assumidas pelo governo. O governo prevaleceu. O governo prevaleceu. Diálogo constante durante os 45 dias. Enaltecer também o Parlamento ao chamamento público na ocasião das três audiências públicas para debater e ouvir a sociedade. E acreditamos que o processo que foi, então, pensado lá atrás, colocado em prática de maneira oficiosa nos 100 primeiros dias de governo, oficializa-se hoje, tendo aí a digital também do Parlamento catarinense, que debateu durante todo esse período com a equipe técnica do governo do Estado, junto ao secretário Tasca e toda a equipe que coordenou os trabalhos dentro do Poder Executivo. Então, resumidamente, respondendo a tua pergunta, satisfaz o Executivo o texto que irá a plenário nessa tarde. Agora, eu posso avaliar a manifestação de Douglas Borba também com uma avaliação política. Eu gostaria de ouvir uma avaliação mais administrativa do próprio secretário de administração. Se a gente observar no primeiro telão, ali tem algumas modificações, alguns ajustes que remetem à necessidade de um segundo momento. Ou seja, projetos de lei complementar serem enviados para detalhar a reforma. Isso, de alguma maneira, desagradou o governo? Boa tarde, secretário Tasca. Boa tarde, boa tarde, Douglas, boa tarde, deputado Vampiro, deputada Paulinha, boa tarde a todos que nos assistem. Equilíbrio. Acho que é a palavra-chave dessa construção que foi feita ao longo desse tempo. Essa construção permitiu identificar aquilo que era espaço constitucional do governo do Estado, do governador, permitiu identificar aquilo que é atribuição do parlamento e acho que essa construção final, o texto que será submetido à aprovação e à votação dos parlamentares nesta tarde, resume isso. Então, aquilo que é de competência do governador está posto no texto, aquilo que é atribuição da Assembleia está lá também e essa construção foi possível pelo diálogo, de tal forma que o texto, como bem mencionou o secretário Douglas, chega num ponto que atende às expectativas do governo do Estado, porque aqueles objetivos que foram estabelecidos de reduzir a máquina pública, de reorganizar a estrutura e de qualificá-la para prestar o melhor serviço ao cidadão foi alcançado. Muito bem. Eu deixei a deputada Paulinha por último, até para contextualizar também. Ela é presidente, como foi dito, da Comissão de Trabalho. Presidente da Comissão de Finanças, Marcos Vieira. Presidente da Comissão de Justiça, Romildo Titon. Como representante aqui dos presidentes de comissão, deputada, foi um bom arranjo na sua avaliação? Boa tarde. Boa tarde, primeiro, querido. Boa tarde a todos vocês. Eu quero deixar um depoimento aqui, não como deputada, mas como cidadã. Eu acho que todos nós, a gente veio para essas eleições, os candidatos ou não, amigo, esperando que algo mudasse na política. E essa reforma, sabe quando terminou, eu queria gritar, comemorar, eu fiquei tão feliz porque a gente entrega um produto sem nenhum cargo negociado, sem nenhum favor prometido, sem nenhum dinheiro para a cidade A, B ou C, ainda que seja o pedido mais republicano do mundo. Nada disso foi tratado. A gente se debruçou na reforma e conseguiu afastar nós seis deputados, aos trancos e barrancos no começo, mas a gente conseguiu afastar essa coisa de que a gente tem que ser situação ou oposição, ou esquerda ou direita. A gente saiu dessas caixas e a gente construiu um texto que foi o melhor para o Estado. Eu adorei ter conhecido melhor o governo, eu acho que serviu para a gente evoluir e amadurecer nesse diálogo, porque havia de certa forma uma espécie de, não sei dizer a palavra certa, um incômodo, um ranço, uma desconfiança, sei lá o que que era, de parte de alguns parlamentares para algum governo e vice-versa. Isso ruiu, sumiu, porque o governo foi maravilhoso e eu não estou aqui fazendo papel de puxar saco de governo, mas foi mesmo. Os meninos estavam sempre lá nos prestando informação e a Assembleia respondeu à altura. Eu enalteço aqui a figura de todos os colegas que trabalharam conosco, mesmo aqueles que divergiram no momento, porque é importante a divergência para você raciocinar e a gente fez isso. Tem muita coisa que o governo vai poder fazer por decreto sim e Santa Catarina inova, porque ela vai ser um Estado que vai poder mexer a sua estrutura administrativa sem aumentar a despesa, evidentemente, por meio de ato do Poder Executivo. A Assembleia concedeu esse gesto ao governador, mas assim, eu estou muito orgulhosa também do Vampiro, que é um cara, não é porque todos eles, eu acho que merecem comemorar, comentários específicos pelo seu desempenho. Mas o Vampiro é um dos caras mais práticos que eu já trabalhei. Ele quer resolver tudo para ontem, isso, além dele ser muito inteligente. Então, essa combinação de forças e se tu me permite deixar um gesto de gratidão, eu quero também entregar a nossa equipe técnica, que foi, eu ia falar um palavrão, mas não pode, né, na TV. Mas assim, que foi... Fantástico. Fantástica. É, eu sempre penso em palavrão quando eu quero elogiar alguém. O F mais adequado. Essas coisas, é. Mas é isso, foi muito legal. Na colocação da deputada Paulinha, secretário Tasca, falou ali alguns encaminhamentos por decreto. Como é que seria isso? Não, por exemplo, uma das grandes mudanças e inovações é permitir que o detalhamento da estrutura seja feita por decreto. Então, a Assembleia Legislativa, usando as suas atribuições, cria os órgãos, estabelece as competências dos órgãos e agora o governador, o executivo, estabelece o detalhamento dessa estrutura criada para poder executar essas competências. E como essa estrutura, ela evolui ao longo do tempo, essa flexibilidade, essa autonomia permite que o governo possa se adaptar à realidade, poder entregar os seus serviços de forma mais qualificada. Agora, o secretário Douglas, a deputada Paulinha colocou que não teve o tomar lá da casa de cargos, mas o secretário da Casa Civil assegurou as emendas impositivas dos parlamentares, que, aliás, é constitucional. É. O último governo é que acabou deixando para trás. É verdade. Aliás, o último ano do último governo. Na verdade, há de separar bem os assuntos. Na verdade, a emenda impositiva está lá no orçamento, o Poder Executivo irá cumprir, assim como todas as outras... É só uma simpática provocação. Perfeito. Mas enaltece-se aqui o bom relacionamento com os deputados, o diálogo prevaleceu, como me antecedeu o secretário Tasca, no sentido de que entendemos todos que essa política transcende a um poder. É uma política de Estado. na medida em que nós temos um orçamento deficitário de R$ 2,5 bilhões ao ano, uma dívida acumulada de praticamente R$ 22 bilhões a saudar... Sem falar o rombo previdenciário. Sem falar o rombo previdenciário. E aí todos os poderes precisam, de fato, tratar de políticas de Estado. Então, a gente está... Acho que a reforma administrativa foi o primeiro grande sinal de união entre o Parlamento e o Poder Executivo para discutir os problemas de Estado, que, sobretudo hoje, são financeiros. E a reforma administrativa tem resultado prático de redução de despesas na ordem de R$ 500 milhões. E isso é significativo e, com certeza, será parte ou totalidade desse recurso utilizado para custeio das despesas recorrentes de saúde, educação, segurança pública e tantas outras necessidades do nosso Estado. Agora, deputado Vampiro, a gente observou que não teve praticamente uma oposição à reforma administrativa. Houve questionamentos, esclarecimentos, mas houve, assim, uma convergência para que se pudesse buscar uma reforma que ficasse boa para o Parlamento, para o Executivo e especialmente para a sociedade, né? Perfeito. Aí vem dos pilares que nós entendemos como basilares para nós rejeitarmos as emendas e acatarmos as emendas. Isso foi fundamental. Ou seja, independente de quem estava apresentando a emenda, nós fizemos uma análise muito técnica e coerente a respeito disso e aperfeiçoando, através da emenda substitutiva, algumas que nós entendemos que mereciam o aprimoramento. A partir desse momento, os nossos colegas começaram a compreender que existia um esforço mútuo, tanto dos presidentes quanto dos relatores, no sentido de entregar o que é melhor, independentemente da sua concepção política naquele momento. Como diz a deputada Paulinha, contribuiu muito como presidente, mas os outros também, diga-se aí, tanto o Volney Weber, o Titon, o Marcos Vieira e o Milton Obos, a cada momento um se surpreendia com uma evolução interpretativa da norma legislativa. Isso foi fundamental, importância, por isso que o Parlamento deu-se o quê? Reunião de manhã, como a Paulinha colocou, reunião no sábado ao meio-dia, reunião às três horas da tarde, reunião depois da sessão. Todo mundo via que o gabinete não parava de reuniões. Isso chamou a atenção dizendo o seguinte, os assessores e os deputados estão irmanados no processo. Aí, ontem na reunião, na presidência, para nós combinarmos hoje com os líderes a respeito da votação de hoje, o que ficou combinado, efetivamente? Começa às 14 horas. Começa às 15 horas. 15 horas. O que ficou combinado, na verdade? Por exemplo, a bancada do PSD, o Kennedy Nunes falou, olha, a bancada do PSD não apresenta nenhuma emenda ou nenhum voto vista ou nenhum tipo de divergência em relação a esse problema, em virtude de quê? Em virtude de que nós entendemos que nós estávamos representados pelo Milton Hobbes, que fez o melhor do seu trabalho. Eu, como líder do MDB, também coloquei a mesma, fiz a mesma colocação. Isso mostrou, obviamente, um respeito que nós todos tivemos. Agora, deputada Paulinha, esse entrosamento a 12 mãos, os três presidentes de comissões e os três relatores, contribuiu também para que houvesse, assim, uma certa unanimidade entre os parlamentares na aceitação da reforma proposta por esse grupo? Não há dúvida alguma. Porque a gente fez exatamente isso. A gente não olhou o nome do parlamentar quando analisou a emenda. A gente se deu o trabalho de não olhar o nome do parlamentar para poder ter a isenção necessária de fazer a análise. E esse sentimento, ele reverberou, sabe? Porque a gente foi para os colegas e explicou, cara, não deu para aceitar a tua emenda por isso. Ah, essa aqui nós vamos colocar porque dá. Ah, então foi no processo de convencimento coletivo. E te dizer que a sociedade tem ganhos, tá? Não só na economia, mas assim, desejos, né? Pretéritos que estavam adormecidos. A cultura tem empoderamento. Eu adorei a extinção da Sol, porque a Sol não servia para nada mesmo. Ela estava ali mediando dois... Tem dois órgãos para fazer a mesma coisa para quê? Então, agora a gente tem a cultura, o esporte, o turismo com uma vinculação direta no governador, status e secretaria. Isso é muito bom para a política pública em si. A gente a aproxima do poder, entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente conseguiu avançar. E te digo, a união deles, ela foi fruto dessa sofrível união que a gente conseguiu. Muito bem. Agora, o secretário Douglas Borba é o articulador político do governo. Na reta final da concepção da reforma administrativa no governo, houve uma aproximação com partidos que, coincidentemente, estão aqui na bancada. O MDB de Vampiro, que é o líder, e o PDT de Paulinha, que é a líder? Sim. Que é a líder, ó. Mais uma coincidência. Como é que é? O governo começa a se articular para buscar uma base majoritária na Assembleia? É, porque a reforma é um primeiro gesto do governo para o governador, que fez 71% dos votos válidos. Mas, a partir de agora, tem que começar a negociar projeto a projeto. A ideia é formar uma bancada da majoritária? Secretário. É lógico que todo o processo de construção, como foi o processo da reforma administrativa, nos traz proximidade com algumas pessoas. É inegável a proximidade que o governo fez com alguns partidos e, sobretudo, com alguns parlamentares. E isso são gestos, gestos do governo de parceria, de união. Na verdade, desde o início, a orientação do governador Moisés é de que nós não deveríamos excluir ninguém do processo. Os 40 deputados, aos 40 deputados, foi oportunizado estar com o governo e contribuir a favor de Santa Catarina. E esse é o lema que o nosso governo vai levar daqui adiante. É lógico que, na medida em que passam-se os dias e se praticam os gestos, essa aproximação é natural, é inequívoca e é a favor de Santa Catarina. Porque o governo já tem os seis deputados do PSL e três do PR, nove. Um mais nove do MDB, embora dois dissidentes, 18. Um mais dois do PDT, 20. Então, já está buscando aí uma maioria, né? Eu acredito que o parlamento está entendendo a razão desse governo ter ganho a eleição com 71% dos votos dos catarinenses e tudo aquilo que praticou nesses primeiros quase 150 dias de governo. Esses primeiros atos do governo mostram aquilo que a equipe se propôs a fazer, comandada pelo governador Moisés e aí, naturalmente, a aproximação dos parlamentares que pensam como nós e que querem aí um Estado diferente para Santa Catarina. Perfeito. Deputados Vampiro e Paulinha, sem participação no governo, sem cargo, é isso? Zero. Zero. Inclusive, quando nós entramos na reta final, isso surgiu muito forte em relação ao nosso partido MDB. Nós temos uma posição clara, cristalina, em relação à participação. Não vamos participar, não temos interesse em participar, não fomos convidados para participar, mas nós estamos entendendo essa nova forma de fazer política. Eu acho que ter proximidade e grau de relacionamento faz parte do parlamento. A conversação é outra política. Nós não podemos distinguir, sermos órgãos distintos. Nós temos que ser unidos em busca do propósito. Eu acho que o PMDB dá um grande avanço de ter maturidade nesse sentido. PDT, deputado Paulinha. Não, eu quero deixar claro que a gente não é contra um partido político compor o governo e fazer uma indicação. Eu acho ótimo que o governo amadureça para isso, mas isso tem que ser de uma forma natural, desprovida do negócio, que é o que contamina, o que ferra com a gente, com a política. Isso nós não vamos fazer. Nós não temos o PDT mesmo, meu Deus, nós somos minúsculas. Eu e o Rodrigo, nós não temos ninguém nem para indicar. Nós não estamos aí nessa pegada. Mas amanhã ou depois, pode ter uma pessoa que a gente tenha vinculação partidária ou não e que a gente possa dizer, cara, lá o teu subsecretário de infraestrutura ou o secretário adjunto de saúde está ruim, vamos trocar, tem essa pessoa aqui. Entendeu? Isso é construção natural, eu acho. Agora, secretário Tasca, como é que vai ser esse segundo momento? Aprovada hoje a reforma, depois, para fechar, eu quero o palpite de votos aí no plenário logo mais daqui a uma hora e meia. Mas como é que vai ser o segundo momento que vai ser pilotado pelo OBI? Bom, agora nós temos o esforço de informalizar a estrutura que nós já vínhamos executando e trabalhando ao longo dos primeiros quatro meses, o que vai ser um movimento natural, porque grande parte das mudanças que estão sendo aprovadas e que serão votadas hoje na Assembleia Legislativa de modo informal já estão sendo executadas pelo governo. Existem alguns movimentos que terão que ser trabalhados um pouco mais elaborados, né, para poder executar esse movimento ao mesmo tempo prestando serviço à sociedade. Então, essa é uma preocupação que nós temos. E nós entramos agora num segundo momento, que é efetivamente do governo começar a fazer as suas entregas e começar a mostrar o resultado que a comunidade espera em termos de entregas na área de educação, segurança, infraestrutura e saúde. Então, esse é o próximo passo agora do governo, começar a entregar esses resultados que estão esperados pela sociedade. Agora, além das entregas, o que isso vai representar objetivamente em economia, ainda esse ano e ano que vem? No próximo exercício. A nossa expectativa com a reforma administrativa é de gerar uma economia em torno de 120 milhões por ano. E são recursos que vão ser realocados agora dentro da estrutura de governo, que é uma estrutura que é deficitária. Então, demanda necessidade de recursos para a gente estar provendo os serviços ao cidadão. E o foco do direcionamento desse recurso é efetivamente para a área afim do governo, para garantir que o serviço chegue à sociedade de forma extremamente qualificada. E a articulação do governo política continua a todo vapor, secretário? O relacionamento político do governo, ele não se interrompe, né? O relacionamento será mantido do governo com o parlamento, sem sobra de dúvidas. Qual o pito de voto de hoje, Vampiro e Paulinha? 38. 38? Favor. 40? Tu acha que não rola? 39, porque o Júlio nunca vota presidente. Ah, é. Mas ele simpatiza com a causa. O PT, trabalhadores votam também a favor? Não tem como votar, não tem clima para votar, né? Eu vou dizer para ti, com todo respeito aos meus colegas. Eu, Paulinha, sendo Paulinha, mas... Pô, o deputado que votar contra, bicho, pelo amor de Deus, foi um trabalho técnico tão bem feito, o cara tem que se tratar. Mas se o presidente Júlio Garcia não vota, o Vampiro falou 38, qual é a vivalma que não vota na reforma? Sempre pode ter. Por exemplo, nós podemos utilizar aqui o Fabiano da Luz, a propulsão do Carminati, que tiveram várias emendas colocadas. Por exemplo, o Fabiano teve sete aprovadas, entendeu? Então, foi contemplado, não consegue contemplar tudo. Eu coloco sempre o 37, 38, para um grau sempre tem um ou outro que, de repente, possa ter uma divergência nesse sentido no final. Acho que isso é natural. Eu aposto 40 a 0, porque o Júlio, presidente, precisa também ser lembrado nesse momento. Ele facilitou de todas as maneiras e formas para que tudo tramitasse a bom tempo. O Júlio é um cara sensacional e também colaborou muito. Por isso, porque ele não vota, mas é como se votasse, né? Não, não, só a minha interpretação é que ele nunca vota. Eu disse que o 39, porque o painel nunca aparece. Não aparece o painel. É porque o presidente não vota. Não foi aí, não ajudou. Só para interpretar que o presidente não vota. Só por isso. Então, 39, 38, 39, só por causa do painel. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos quatro convidados e, nesse fecho, meu caro Fernando, chamar atenção para a importância da evolução do diálogo entre dois poderes que permitem a convergência de um projeto que é importante para Santa Catarina, que é a aprovação da reforma administrativa, até porque a reforma é resultado de um compromisso assumido em campanha pública e eleitoral por aquele que veio a se eleger. governador, que responde pelo nome de Carlos Moisés da Silva. Muito grato aos quatro. Obrigado. E vamos aguardar a votação logo mais à tarde. Obrigado. Ok, Fernando? Legal, Príncipe. Muito obrigado, secretários, deputados. Obrigado pela participação aqui no nosso debate do SBT Media. É isso aí, deputada Paulinha. É o bicho. Não dá, né, bicho? Tem que se tratar, bicho. Legal.